A marca mais poderosa do Brasil acaba de chegar na região dos lagos. Andréia Lima Bolsas e Acessórios. Seus produtos exclusivos geram para você mais de 100% de lucros nas vendas. Por isso Andréia Lima procura pessoas que desejam mudar de vida. Aumente sua renda. Faça parte da rede de revendedores Andréia Lima. Ligue agora 22 999212491 ou 21 36014812. 21 36014812. Andréia Lima Bolsas e Acessórios.